No ginásio Alcides Pan, o Pato saiu na frente do Toledo quando o goleiro índio tentou o passe, mas Caio Barros roubou a bola de feijão e mandou de longe. 1 a 0 o Pato, resultado que fechou o primeiro tempo no confronto da Liga Nacional. Na volta do intervalo, o Toledo trocou passes e Leandro mandou essa pancada de longe. Um belo gol do Esporte Futuro, 1 a 1. Mas a resposta do Pato veio com Caio Barros, escapou pela esquerda e tocou para G, fazer o segundo do Pato, 2 a 1. Depois na saída de trás, Moura para André, que lançou o camisa 18. Na velocidade, Moura deu um toquinho tirando do goleiro índio, 3 a 1 Pato Futsal. Na reta final, o Toledo tentou com o goleiro linha. E no chute de Samuel, ela desviou em Iã e depois no goleiro Johnny antes de entrar. Final de jogo, Toledo 2, Pato Futsal 3. O Toledo se complica na tabela, aparece em vigésimo. Já o Pato pulou para a décima segunda posição, com 28 pontos, virtualmente classificado para as oitavas de final.